O campo de ataque agora, Darlison vira lá na esquerda para o Tales, pode ir para a jogada individual, ele cortou para dentro, ajeitou para bater para o gol, golaço! Gol! Gol! É do Botafogo! É do orgulho de Ribeirão! É de Tales e que golaço do camisa número 17 do Tricolor! A jogada foi bem trabalhada, Pedro Severino! O Caio para o João Pedro, passou pelo primeiro, cortou para dentro, enfiou, bela bola para o Walter, do lado direito, vai para a linha de fundo, para o Zanino para trás, para o Pedro Severino, vai bater para o gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do atacante Pedro Severino, que entrou no segundo tempo!